Olá, bom dia, e aí como vocês estão? Eu espero que estejam bem, espero que tenham descansado, eu tô com a voz mais grave porque é madrugada e eu tô aqui nesse pique todo, imagina, acordada, o Senhor me acordou às duas horas da manhã e já são o que? 4h30, 4h33, eu ainda não consegui dormir, foi porque não gravar o café com Deus Pai, né? Ai Jesus, e é isso gente, gravar o café com Deus Pai, começando o meu dia assim, maravilhoso, eu não sei como é que vai ser mais tarde, né? Porque o sono bate, mas eu tô muito feliz e eu quero compartilhar com vocês, o Senhor, Ele me acordou hoje, às duas horas da manhã, e eu vou ficar fazendo o que? Rolando na cama, vou orar? E comecei a orar, orar, buscar o Senhor, eu fui buscar a Deus em oração, e orando pela comunidade surda, orando pelo ministério aqui no meu, aqui na nossa liderança, né? O que fazer, pedindo ao Senhor estratégias, e aí eu voltei a dormir. Quando eu voltei a dormir, eu dormi um pouquinho e acordei de novo com uma canção, a canção do Fernandinho, aquela que ele fala assim, ó, sai da tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu, te mostrarei a areia do mar, será que você pode contar? Você consegue imaginar o que a minha mão já tem feito por você? A minha bênção será sobre você? Falei, uau, mas sabe o que é incrível? É que isso que eu vi sendo sinalizado. O Senhor falava comigo em sinais, eu ouvia a música, mas estava sendo sinalizada. Eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? Sabe? Fiquei muito empolgada, por isso que eu estou nessa empolgação toda. E eu não poderia deixar de compartilhar com vocês, o Senhor falou no meu coração, sai. Enquanto eu ficar na minha tenda, enquanto eu ficar, só não vai acontecer, é preciso sair, é preciso sair da nossa tenda. Se nós queremos, se nós quisermos, e aperfeiçoa no português, né? Se nós queremos o agir do Senhor, nós precisamos sair pra fora. Nós estamos muito dentro da tenda, é muito confortável dentro da tenda, mas o Senhor nos manda sair pra fora, saia pra fora. O que eu quero fazer é do lado de fora. Meu Deus, meu Deus, foi isso que o Senhor falou comigo essa madrugada. E eu quero estar aqui compartilhando com vocês o Café com Deus Pai. Tá um tema muito bom, mas antes de compartilhar esse tema, eu quero pedir pra você já deixar o seu like, o seu comentário, e compartilha. Compartilha essa bênção com seus amigos, lembrando a vocês que o YouTube não está fazendo a entrega como fazia antes, então eu preciso que vocês façam isso manualmente, tá? Então eu preciso de vocês, não fiquem com a bênção só pra vocês. Vamos compartilhar, tá bom? Então faça aquilo que presencialmente você não conseguiria. Imagina você estando aqui no Goiás, e de repente você manda esse vídeo lá pro Piauí, você manda esse vídeo lá pra Rondônia, lá pro Mato Grosso, pra São Paulo, pro Rio de Janeiro. Olha que coisa linda. A gente não conseguiria ir assim tão rápido, né? Então, as redes sociais conseguem. Então compartilha, se inscreve no canal, e ativa as notificações. Fazendo todo esse pacote, o YouTube entende que esse é um conteúdo bom. Então eu conto com você. Amém? Vamos ao tema? Diz assim, ó. Exercite-se. Ó, já comecei apanhando, viu? Porque eu tô paradona, né? Esses dias eu não estou fazendo exercício. Olha só. Pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida. Tanto agora, como no futuro. Primeiro Timóteo 4, 8. Isso aqui é Paulo aconselhando a Timóteo. Ele aconselha a Timóteo a se exercitar, a se alimentar bem, cuidar da sua saúde física, emocional e espiritual. Então que nós possamos pegar esse exemplo, né? Eu preciso. Porque esses dias eu estou bem nerdinha quanto aos exercícios físicos, né? Olha, na vida, precisamos estar preparados e capacitados para as funções que iremos exercer. Não é verdade? E isso não se limita somente às questões práticas do cotidiano, mas também tem a ver com as questões espirituais. E Deus, ele é tão lindo. Deus, ele é tão maravilhoso que quando você está um pouquinho nerdinha, ele te acorda. Ele faz você perder o sono, né? Como ele fez comigo hoje. Ele tem uma grande obra para eu fazer aqui neste lugar. mas se eu ficar dormente não vai ser feito. Então ele nos acorda assim no meio da madrugada simplesmente fala não, peraí, vou tirar seu sono. Vamos conversar? Porque eu quero conversar com você. E é isso. É o amor dele por nós. E eu me sinto tão feliz com isso. Gente, como eu estou feliz. Vocês não têm noção. Tanto que eu estou feliz e empolgada. Olha só. Então, por isso, você precisa tirar um tempo com Deus, ler a Bíblia e ter uma prática devocional. Pois somente estando cheio do amor do Pai é que podemos estar preparados. Inclusive, o fato de você estar assistindo agora esta mensagem diz muito a seu respeito. esse é o caminho, tá? Esse é o caminho. Tirar tempo pra ouvir, tirar tempo pra ler. Você que tem o caderno, que tem o livro físico, tem tirado tempo pra meditar. Aí junta com o vídeo da irmã Márcia. Meu Deus, que combo maravilhoso. Então, olha, ao ir à batalha, o soldado, por exemplo, além de ter passado por um longo período de treinamento, precisa certificar-se de que está munido de todos os recursos e equipamentos necessários para enfrentá-la. Tem que saber manusear bem a sua armadura, tá? Não podemos fazer como os filhos de Efraim, né? Os filhos de Efraim, eles estavam bem armados, mas não sabiam usar as armas. Tem essa história na Bíblia, depois vocês vão ver. E ainda mais importante que isso, é necessário que ele esteja motivado. Então, o soldado precisa estar motivado. Ele precisa querer ganhar a batalha. se ele for para a guerra desmotivado, no primeiro bombardeio ele morre, né? Então, nós precisamos ficar atentos. Se nós não estivermos motivados a fazer o que o Senhor tem colocado no nosso coração, na primeira luta a gente desiste, né? Seu coração precisa estar alinhado com o propósito e a missão. É dessa forma que devemos caminhar em nossa vida. Por isso, esteja bem preparado espiritualmente. Muitas vezes, nós preocupamos tanto com o nosso corpo físico, enquanto o espiritual está raquítico e sem forças. Mas o fato é que é necessário cuidar de ambos. Lembre-se, tudo o que você foca cresce. então, se for preciso, ajuste o foco hoje mesmo e prepare-se para níveis mais altos. Glória a Deus! É isso que eu quero. O Senhor está falando ao meu e ao seu coração. Vamos estar prontos para subir de nível, né? não vamos ficar na mediocridade. O Senhor não nos quer medíocres, tá? A semelhança do soldado, nosso preparo e motivação irá definir até onde iremos chegar. Deus tem planos incríveis para cada um de nós. Contudo, não receberemos aquilo que não tivermos condições de suportar. Entenda isso, tá? Grandes projetos exigem grandes responsabilidades e compromisso. Portanto, exercite-se espiritualmente investindo cada vez mais em seu tempo com Deus. Por isso, pois isso trará grandes transformações a toda sua vida. Eu creio nisso que está escrito aqui. Eu creio nessa palavra. Se nós nos exercitar espiritualmente, se nós tivermos a prática do jejum, da oração, da leitura bíblica, a nossa fé é aumentada cada dia mais. Olha, a nossa frase de hoje é essa aqui, Faça o que você nunca fez para viver o que nunca viveu. Olha só, né? Então, nós só viveremos grandes experiências se nós sairmos da nossa tenda, se nós sairmos do conforto, da nossa zona de conforto, nós viveremos grandes experiências e é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor está esperando isso de mim e de você. Amém? quero compartilhar algo mais que veio ao meu coração, que ontem eu ouvi essa palavra e me incomodou. Eu fiquei realmente, meu Deus, quero compartilhar com vocês. ontem eu estava assistindo uma live em um curso de Libras que eu estou fazendo e uma irmã ela colocou uma posição assim que eu fiquei meu Deus, eu não tinha pensado nisso, olha pra você ver. Ela falou assim, olha, nós ouvintes vamos pra igreja ansiosos, felizes, porque sabemos que vamos ouvir Deus falar conosco. os nossos amigos surdos eles vão pra igreja também nessa mesma expectativa, eles querem ouvir Deus falar com eles, mas se não tiver o intérprete lá, como que Deus vai falar com eles? Eu sei, eu creio que Deus é poderoso pra fazer muito mais daquilo que nós sonhamos, pedimos ou pensamos. Então eu creio no sobrenatural de Deus, de o surdo chegar na igreja no último intérprete, Deus fazer algo sobrenatural. Mas Deus espera de mim e de você que tome posição, que tome atitude em relação a isso. Eu convido você a aprender a língua brasileira de sinais, porque do seu lado tem um amigo surdo que está ansioso pra ouvir a voz e a voz de Deus e você é o canal. Então tome posição. Amém? E aí foi isso que o Senhor falou ao meu coração e eu não poderia deixar de compartilhar com vocês nessa madrugada, porque eu estou acordada, porque o Senhor falou ao meu coração e Ele quis que eu me mantivesse acordada. Então compartilhando com vocês esse momento. A nossa leitura bíblica está em Atos capítulo 13. Terminando aqui, corram pra Bíblia e leiam. Não deixem de acompanhar a leitura. Nós estamos intercalando Salmos e Atos. Então hoje é Atos 13. A nossa palavra-chave de hoje é preparo. Então pra você que ficou até agora, escreve aí nos comentários. Eu me preparo. Tá? É a senha. Eu me preparo. Quero saber se você ficou até o final. Tá bom? Então vamos orar, agradecer a Ele por esse momento e pedir a Ele que venha cada dia mais nos capacitar e nós sentirmos esse desejo de levar o Evangelho para todos. Tá? Não é só para os ouvintes. É para todos. O Senhor quer incluir todos. Amém? Oremos. Pai querido, obrigada por essa manhã. Obrigada, Senhor, por esse momento gostoso que o Senhor me permitiu viver. Obrigada, Jesus. muito obrigada por o seu carinho, pelo seu amor conosco. Obrigada, Jesus. Nos ensina mesmo a cada dia. Dá-nos a sensibilidade cada dia para que nós possamos, ó Deus, estar, Senhor, sensível a sua voz para que nós possamos nos capacitar, nos preparar para viver níveis mais altos ao seu lado. Meu Deus querido, venha, Senhor, colocar amor nos nossos corações pelas almas que estão perecendo, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nós possamos sair da nossa tenda do conforto, Pai, e ver que temos muito a conquistar, que o Senhor tem muito a entregar para a gente, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te exalto, te glorifico para a sua glória, Pai. Em nome de Jesus, Amém. Deus te abençoe e obrigado por estar comigo até agora, né? E tenha um dia incrível na presença do Senhor. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Ele nos permitir.